Olá Molusso Molusca, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Quem tá falando é o Moluscat Vamos para mais os dois últimos finais De O Diário de Mikoto Que é esse joguinho pomposo De amor, sangue e paz mortos É isso mesmo Então não é mais ou menos, deixa o seu like aí Vamos embora pro nosso game Aqui agora, se agora foi Ai vamos embora galera É o seguinte, eu vou clicar e carregar Porque no episódio passado a gente já salvou A gente já tava no final, né Então vai ser um negócio, esse vídeo aqui vai ser bem curto Porque vai ser direto aqui nos finais E qual é a ideia? É que no final ruim, o bad end Aquele que a gente tomou uma cacetada na cabeça Foi porque nós não távamos com uma lanterna Nós fomos idiota Assim, agora sim, agora que eu peguei a lanterna Agora a gente pode decidir o final Então deixa o seu like nesse vídeo galera E vamos embora, vamos lá Vamos descobrir o final da treta A porta do closet Entrar assim E vamos ver o que vai acontecer Alô Alô Dentro do closet Liga a luz Liga a lanterna Olha os corpitos ali Gente Largados dentro do closet Esse kit pediu pra entrar no meu quarto Você viu, não viu o meu segredo? Matou Você tá tremendo Não Não, não trou Foi difícil pra mim, sabe? Vai ouvir o que eu tenho pra dizer? Escuta Tá, fala Bem, quando eu era menor E toda O Yukimaru apareceu Descobriu meu segredo Tá Melhor pra cuidar de você Melhor pra cuidar de você Pera Ela me trancou No closet No closet com ela Não Como assim, mano Não Não, não, não Eu quero ver qual é o outro final Não, não Não Pode Eu virei um escravo Eu virei refém Alguém chama a polícia Porque não dá Tá, vamos lá Vamos ver qual é Qual é o maldito último final Que é tentar fugir dessa desgraçada, né? Pra ver o que acontece nessa bagulha Jagunça Então Alô, Mikoto Matou Ah, eu esqueci de entrar sem a lanterna Ah, tá Bad end Legal É que nem do vídeo passado A gente vai tomar uma bunda Pode crer Valeu, Mikoto Cede Mas eu tenho que pegar a lanterna Eu me esqueci de pegar a lanterna Não sei, desculpa Eu fui bem burro Tá, vamos lá É Cadê a lanterna? Lanterna, lanterna Legal que ele acha uma lanterna na casa dela Tipo, muito aleatório o bagulhinho, né? Então aqui, ó Na escuridão Cachau Peguei lanterna Cachau Agora sou o relâmpago Marquinhos Vamos lá Ah, meu Deus Tá, aqui Chegamos Chegamos Amém, amém É, eu quero entrar Sim Dá licença que eu tô chegando Tô chegando E eu tô chegando Alô Dentro do close Alô Alô Ligado a lanterna Alô Olha só os corfinhos De novo aí Daí, vai toda aquela história Examiná-los melhor Blá, 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 blá Sai do closet Aí aparece a Mikoto Ela vai contar a historinha dela Aquela gente chata Que não cala a boca Eu escuto Blá, 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 blá Era o tipo de garota Até mesmo Papai e mamãe desistiram de mim Tô nem aí, titia Tô nem aí Tá bom Legal a sua historinha Bacaninha Legal Virou do mal Achei que fosse dar o meu melhor Legal Pô, satisfação Pô, super bacaninha Legal Tá Tá bom Pra sempre Você irá fugir Vou, claro Fugir, óbvio Oh, então você irá fugir, Matarô Acho que pode fugir de mim Acho Mas por quê? Achei que gostava de mim Tá, eu gostava de uma Babilita Uma psicopata Suponho que é assim Hã? Você dizendo que me ama Era só uma mentira Então Eu não disse que eu te amo Eu disse que eu gostava de te amar Amar e gostar São coisas diferentes Correu mais rápido Que minhas pernas aguentavam Mikoto foi atrás de mim Mas ela não saiu de casa Imagino que isso seja melhor Pensar em que Mikoto Era uma assassina Louca Dá um frio na espinha Eu estava junto De uma maluca Estava tão exausto Que tropecei em mim mesmo Ela sempre tem que dar Uma de idiota, né? Decidi dar uma descansada 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 Tá meio errado ali, né? A tradução Tá errado ou tá certo? Descanso Enfim Ouvi uma voz Vindo atrás de mim Mataram Te peguei Final ruim Detrás Detrás Ela deve ter pegado Uma facinha Enfim na minha bundinha É Ah, que legal Que legal Eu amo a minha vida Então pessoas Eu vou te prender aqui dentro Vou te dar comigo Da todo jeito Tá ferrado E o último Nem um melhor que o outro Ela veio atrás de mim Matou Porque a gente tentou fugir Dessa maldita Então pessoas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de Diário de Mikoto Deixe o seu like E abraço Até os próximos vídeos RPG Maker Abração Valeu E falou Tchau 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 Tchau